O apocalipse está se cumprindo, tudo está acontecendo, A ameaça da terceira guerra, já estamos vendo. O apocalipse está se cumprindo, tudo está acontecendo, A ameaça da terceira guerra, já estamos vendo. Levante a sua mão e olhe para o céu, De onde virá teu salvador, já posso contemplar a nova cião, Cuidado é o fim dos tempos, meu irmão. Em Bruxelas há ameaça, seiscentos e sessenta e seis, Cuidado, pode ser a sua vez. Em Bruxelas há ameaça, seiscentos e sessenta e seis, Cuidado, pode ser a sua vez. Levante a sua mão e olhe para o céu, De onde virá teu salvador, Já posso contemplar a nova cião, Cuidado é o fim dos tempos, meu irmão. Os dez reinos confederados, unidos, já estão, Cuidado com a besta, meu irmão. Os dez reinos confederados, unidos, já estão, Cuidado com a besta, meu irmão. Levante a sua mão e olhe para o céu, De onde virá teu salvador, Já posso contemplar a nova cião, Cuidado é o fim dos tempos, meu irmão. 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 Cuidado é o fim dos tempos, meu irmão.